E aí irmão, cara, é o seguinte, você vem aqui, abre uma aba e trade envio, trade envio, trade envio, entra no trade envio, claro que você já tem que estar cadastrado, você vem aqui em gráfico, nesse cantinho aqui, tá vendo? Você escreve aqui BTC, Bitcoin, Bitcoin Fetters, isso daqui vai te dar o mercado. Dentro desse mercado aqui, você clica nele, fechou, você tá dentro do Bitcoin, certo? Então aqui você tem um dia, você tem um dia, você pode ampliar aqui, um dia, olha, olha, olha quanto que subiu, olha quanto que tá descendo, puta que pariu, quem tá perando agora se fodeu, hein, quem colocou tudo? Velho, cinco dias, cinco dias, só que aqui você tem que ampliar aqui, ó, pra baixo, né? Cinco dias, sobe aqui, daí três meses, baixa aqui, de volta, bolinha pra baixo, puxa aqui, amplia, opa, amplia, três meses, seis meses, é um ano, pô, não tem, não tem, tipo, é isso, daí, tipo, aqui você escolhe, tipo, se você quiser ver a Ibovespa, você escreve aqui Ibov, 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 Ibovespa Index, que tipo, é o geral, né? Ela tá com uma linha de tendência de baixa, então isso daqui foi mais ou menos em junho, é só ver o que que o Bolsonaro fez, né, que você vai ver o porquê que a Bolsa tá em decadente. Mano, é isso aí, fechou.